Olá Paulo André, hoje estamos de volta aqui da Avenida José Olavo Sampaio para falar a respeito do IPVA 2020 para aqueles contribuintes que estão com débito diante da Receita Federal. Hoje a gente conversou aqui no Ciretran com um dos responsáveis por essa área, ele informou para a gente que a respeito desse imposto, o contribuinte teria que procurar a Receita Estadual ou então ir diretamente até o site. Lembrando que esse contribuinte tem até amanhã para aderir ao benefício fiscal do IPVA no Maranhão. Os interessados podem aproveitar o benefício concedido por meio da medida provisória 322-2020 para o pagamento à vista ou parcelado pela internet. Os débitos relacionados ao IPVA de anos anteriores terão redução de multa e juros de 100% para o pagamento à vista ou 60% para parcelamento em até 12 vezes. Esses contribuintes que vierem até o Ciretran têm que se deslocar para a Receita Estadual que fica aqui no Viva Cidadão para ter maiores informações e também emitir a guia de pagamento. A questão do benefício foi uma grande sacada do governo do estado, visto que estamos num momento de pandemia e, querendo ou não, muitas pessoas foram afetadas negativamente no ponto de vista financeiro. Então é um grande desconto para todos os usuários. E, assim, o imposto do IPVA é um imposto que é recolhido pela Cefaz, pela Secretaria de Fazenda. Apesar de ser um imposto veicular, ele não é agregado ao DETRAN. Por isso o usuário tem que se dirigir à Cefaz, que aqui em Presidente Dutra é no Viva Cidadão, ou na página eletrônica da Cefaz e vai utilizar somente o seu RENAVAN, que está no documento, tanto no CRLV, que é o licenciamento, quanto no CRV, que é o recibo. Vai ter lá descrito o RENAVAN e você só precisa dele para conseguir tirar as taxas pelo site e não precisar enfrentar nenhuma fila na sede do órgão. Quando você paga o IPVA, lembrando que o IPVA é apenas um imposto dos três que compõem o licenciamento. O IPVA é o único que é fora do DETRAN, porque ele é da Cefaz, como eu expliquei anteriormente. Aí o licenciamento é composto, além do IPVA, pelo licenciamento, propriamente dito, que é uma taxa fixa de R$ 85,00, que é do DETRAN, mais o seguro DPVA, que é o imposto federal. O seguro DPVA também é tirado aqui no DETRAN e quando você faz o pagamento dessas três taxas, seu veículo está licenciado e você se dirige aqui à sede da Seretran para a retirada do documento.